Oiê, tudo bem com vocês? Gente, hoje é o último vídeo da semana, vamos finalizar essa semana com uma vela flutuante maravilhosa. Gente, a proposta que eu tava fazendo de fazer com vocês continua, porém eu já tinha essas duas prontas que eu tinha feito já uns testes e tal, e eu deixei aqui na bancada pra vocês verem. Gente, com esse negócio da pandemia, muita gente descobriu que a sua casa é o seu aconchego, e aí as velas entraram junto, né? Entrou junto pra deixar a casa ainda mais aconchegante, porque nada como uma vela, né gente? Pra deixar o ambiente mais lindo, né? Então hoje eu vim com essa proposta da vela flutuante que fica lindo, fica maravilhoso no ambiente, numa mesa, sabe? Quando você põe aquela mesa com carinho pra família e você coloca uma vela flutuante, gente, fica um charme, né? Fala a verdade, fica outra coisa. Quando a gente coloca alguma coisa em cima de uma mesa bem arrumada, vem com uma vela linda dessa aqui, e fica muito mais lindo. E nada como melhor, gente, a gente fazer um carinho pra família, não é verdade? Que delícia, né? A gente sempre faz tudo com muito carinho pra família. Eu, pelo menos, faço. Tudo com muito carinho pra minha família. Gente, ó, então, eu já quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque hoje é o último de vídeo da semana e já tô começando da próxima, tá? Hoje eu já tô encerrando essa semana e já começando pra próxima semana. Então, ó, vamos fortalecer nossa amizade, que eu sempre digo pra vocês, tá bom? Então, bora pra aula, que hoje é especial e é pra você. Gente, ó, pros materiais, tá? Hoje eu vou precisar aqui, ó, eu coloquei 100 gramas de parafina, sendo 50 gramas de plus e 50 gramas de soja. Sônia, por que que você fez a mistura das duas? Porque eu vou precisar da cor da parafina de soja, que ela fica mais branquinha, tá, gente? Quem não conhece, a parafina de soja, ela fica mais branquinha do que a parafina plus. A plus, ela é mais transparente, tá? Vou pôr um pouquinho aqui na mão, só pra vocês verem, ó, a diferença entre uma e outra. Ó, a diferença... Dá pra ver ali? Ó, essa aqui é a plus, ela fica bem transparente e essa daqui é a parafina de soja. Então, eu quero a cor da parafina de soja, que ela fica mais branquinha e quero a consistência da plus, tá? Porque a plus, ela deixa a vela mais durinha e essa daqui, ela deixa a vela um pouquinho mais macia do que a plus. Não que seja tão diferente, tá? Mas eu vou misturar as duas, tá bom, gente? Porque eu vou fazer ela cor de rosa. Então, eu quero ela branca e cor de rosa, a pedido da minha amiga Elbia, que ela pediu, tá? Eu postei lá no Instagram outro dia e ela pediu pra mim que eu fizesse, então, rosa e branco. Então, hoje eu vou fazer essa rosinha aqui de rosa e branco, tá bom, gente? Eu vou precisar também, ó, dos elementos, aí fica a sua escolha, gente. Não precisa, você não precisa seguir, tá? O que é a regra. Gente, não existe regra quando você tá falando sobre vela, tá? Vou tirar daqui e já vou esquentando, tá, gente? Não existe regra, tá? Então, aqui, ó, eu fiz as tacinhas, vou puxar a taça aqui pra cá, só pra você ver. Não sei se vai dar certinho, tá? Mas, ó, aqui embaixo eu coloquei essas conchinhas com elemento de um talinho de algo que eu tinha aqui, que era uma plantinha artificial, tá bom? Então, eu vou usar a mesma pra vocês verem como que eu fiz, tá? Então, aqui tem as conchinhas porque é o que eu tenho, tá, gente? Gente, ó, gente, olha, uma coisa eu vou falar pra vocês. Ai, Sônia, mas você tinha que ter comprado tal, não sei o quê, pra fazer uma vela... Gente, eu uso o que eu tenho, tá? Eu tenho as conchinhas, eu vou usar as conchinhas. Se eu tivesse pedrinha, eu usava as pedrinhas. Se eu tivesse só a florzinha, eu usava só a florzinha. Não tem regra, tá bom? Essa daqui, ó, é uma florzinha artificial. Gente, se você quiser fazer um charme e colocar uma flor natural, sabe? Porque, assim, uma coisa que você vai usar por horas só, ó, você vai acender, é um jantar e tal, eu vou colocar a flor natural. Fica lindo, fica maravilhoso, tá? Então, aqui são os elementos que eu vou usar pra decoração. E a taça que eu tenho, tá? Que é essa taça aqui. Então, eu vou colocar toda essa decoração dentro dessa taça, tá bom? Gente, eu vou usar aqui hoje a essência de lavanda, mas fica a seu critério também. Não tem regra, é isso que eu falo pra vocês. Usa o que vocês têm, tá bom? O corante rosa. Se você quiser, também pode usar o giz de cera, cor de rosa. Se você não tiver o corante, pode usar o giz de cera, não tem problema nenhum. E isso aqui, gente, é um palitinho de churrasco. Eu vou depois mostrar pra vocês o que eu vou fazer com ele, tá? Então, ele vai estar aqui hoje nas nossas coisas, mas depois eu explico certinho o que eu vou fazer. E aqui tem o nosso pavio de sempre, de todas as vezes, o nosso pavio. E a nossa forma de silicone. Ai, Sônia, mas eu não tenho forma de silicone, gente. Olha, é um investimento baixo que você vai ter pro resto da vida, praticamente. Porque isso aqui dura demais, entendeu? É um negócio que você vai fazer, é um investimento que você vai fazer uma vez só. Essa forminha aqui, eu acho que eu paguei uns 25 reais, mais ou menos, aqui em Londrina, que é a minha região, tá? Mais ou menos 25. Mas vocês acham pela internet, tá? Até uma inscrita perguntou onde eu comprava minhas forminhas. E eu respondi pra ela que eu compro aqui na minha região porque eu tenho disponível. Mas, gente, pela internet vocês compram de tudo, de tudo, tá? Pelo Mercado Livre, pelo AliExpress, assim, fica à vontade, gente. Vocês vão achar, só digitou lá no Google. Forma de silicone vai aparecer um monte de lugar pra vocês comprarem, tá bom? Gente, vou derreter a parafina aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Até já. Gente, ó, já derreti. E aqui, o que eu vou ter que fazer? Como eu quero ela branca e rosa, eu vou ter que dividir, tá vendo, ó? Vou ter que tirar um pouco da branca. Por quê? Porque eu vou tingir essa outra parte de rosa, tá? Ela tá na temperatura de tingir. Vou colocar um pedacinho, gente. É aquilo que eu falo sempre pra vocês. Vocês vão colocando aos pouquinhos. E vai vendo até onde vocês querem, tá? Ó. Ó. Ah, eu quero bem rosinha, clarinho. Deixa a rosinha clarinho. Ah, eu quero um rosa mais escuro. Vai colocando corante, tá? Aqui, ó. Até uma inscrita minha falou assim, Sônia, pinga na água. Mas eu nunca tenho água aqui, gente. E sabe o que é complicado? Eu deixo a água na bancada, eu sou um pouco desastrada. É capaz de eu derrubar, sabe? Então, aqui, ó. Eu vou pingando no papel. Um pingo em cima do outro. Pra ver que cor que eu quero. Ó. Tá? Tá vendo que no primeiro pingo que eu dei, ele já ficou meio branco, né? Ficou quase transparente. Mas aí, você vai pingando umas duas, três vezes, pra você ver até onde você quer ir, tá? Eu acho que eu quero um pouquinho mais rosa. Aqui que eu faço, vem com um pedacinho pequeno, tá, gente? Não põe muita, não. Pedaço pequeno. Eu acho que vai ser o suficiente, porque eu também não quero ela rosa choque, sabe? Eu quero um rosa mais clarinho. Então, pra mim, esse pedaço aqui já é o suficiente, porque do papel já tá quase da cor que eu queria, tá? Ó. Ó, eu acho que já tá ótimo pra mim, tá? Na minha concepção tá ótimo, tá, gente? Gente, ó, aqui, ela tá quase na hora de colocar a essência, tá? Gente, eu até preciso, eu até tava falando pro Ale aqui agora. Comprar uma seringa, sabe? Porque eu já vi na internet, tem uns negócios aí que é próprio pra isso, que é super caro. Então, eu acho que eu vou comprar uma seringa de injeção, sabe? Aquela seringuinha que a gente vende pra injeção, compra na farmácia, quer dizer? Eu acho que eu vou comprar ela pra colocar uma pouca essência, sabe? Porque o meu becker, ele é acima de 10ml. Aqui seria 10ml, se fosse de vela, mas como eu tô usando saboaria, são 5ml. Então, eu vou, gente, vou dosar no olho, tá? Aqui, ó. Ó, dosei no olho, tá, gente? Se passar um pouquinho... Ó, aqui não teve problema, tá vendo, ó? Teve problema nenhum aqui, ó. Ó, deu, tá vendo? Se ela empelotar, gente, aquilo que eu faço, se caso a sua parafina já tiver passado muito... E vou colocar um pouquinho aqui na branca também, tá, gente? Ó, dá pra ver? Ó, bem pouquinho, né? Porque aqui tem menos quantidade, ó lá, tá vendo? Ela já deu uma empelotadinha aqui, porque essa daqui já tá mais fria, tá? Se caso empelotar, gente, volta no fogo, bem rapidinho. Só encostou o fundinho da panela, ela vai voltar. Não foi o caso aqui, ó. Tá? Eu mexi e ela já aderiu a... Perdão, a essência, tá bom? Ó, deu certinho. Gente, quanto mais, é aquilo que eu sempre falo pra vocês, quanto mais você mexer a sua parafina, mais vai aderir o cheirinho, tá? Então, mexe por uns dois minutinhos, mas já tá um cheiro maravilhoso aqui, gente. Eu nunca tinha usado essa lavanda aqui, ó. Cheiro maravilhoso, tá? Adorei. Gostei bastante, indico, viu? Lavanda, tá? Ó, aqui agora, o que a gente vai fazer? A forminha. Eu esqueci de pegar um elastiquinho, gente, ó. Você vai colocar um elástico aqui, porque ela tá bipartida, ó. Tá? Tá vendo, ó? Ela tá cortada em quatro pedacinhos aqui, até um certo ponto, tá, gente? Até aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ela é bipartida pra facilitar a retirada da sua florzinha depois. Você vem e põe um elástico aqui, só pra ela não sair do lugar, tá? Aí, a gente vem com o branco e coloca o branco. Ó, eu vou colocar o branco aqui um tanto e aí eu vou mexer ela. Gente, fica a critério de vocês, tá? Eu vou mexer ela porque eu quero o branco nas pontas, tá? Então, aí eu venho e só faço esse movimento aqui, ó. Parafina, ela tá quase seca já, gente. Vocês repararam? Ó, quase seca a branca. Aí, a gente vem com a rosa e completa. Ó, vai até... Gente, eu falei cem gramas porque eu gosto que sobra, tá? Mas eu pesei ela, ela tem sessenta e duas gramas, tá bom? Ó, tá vendo? Você coloca até em cima porque, gente... Vamos ver. O que vocês acham? Ela vai retrair, né? Ela vai sempre retrair. A gente sempre fala isso. Toda vez que eu tô aqui com vocês, eu falo que a vela, ela retrai, tá bom? Então, se ela retrair um pouquinho, vocês vêm, derrete a parafina de novo e completa, tá? Completa, gente. Não vai ter problema nenhum. Até a minha amiga, a Elbia... Gente, eu falo muito da Elbia porque a gente se fala o dia inteiro. Nós viramos amigas de infância. Então, a gente sempre se comunica. A gente sempre fala uma com a outra. A gente troca experiência, troca ideia. Ela me passa informações. Eu passo informações para ela. Que é o que eu sempre digo, gente. Eu não sou professora. Eu sou transmissora de conhecimento. Tá? Então, eu transmito meu conhecimento para vocês, divido meu conhecimento com vocês e eu gosto muito de receber de vocês também conhecimento, tá? Então, aqui, ó. Ela tinha feito uma laranja, uma bergamota e afundou muito. Afundou, mas muito mesmo. Porque ela provavelmente colocou na forminha e saiu, deixou lá secando. Isso aqui você tem que ficar sempre observando. Porque na hora que ela começa a secar, tá vendo que aqui, ó. Enquanto a gente tá batendo papo, ela já tá começando a secar nas beiradinhas. Tá? Já tá começando a secar. Então, se ela retrair aqui agora, é a hora da gente repor, tá bom? Não ficar aquele buraco fundão, você se desesperar, falar Ah, eu perdi a peça, vou ter que derreter de novo, começar todo o processo. Perder a minha essência que eu coloquei. Porque na hora que você derrete ela, você acaba perdendo um pouquinho a potência da sua fragrância, né? Então, gente, fica de olho, tá? Colocou aqui, fica de olho. De vez em quando, dá uma olhadinha. Se afundou, completa, tá bom? Então, gente, daqui a pouquinho eu vou pra voltar, pra falar pra vocês o que que eu vou fazer com o palito de churrasco. Até já! Gente, ó, voltei aqui, viu que eu já preenchi aqui um pouquinho, ó? Ela afundou um pouquinho, que eu fiquei de olho, tá? É o que eu falei pra vocês, tem que ficar de olho. Aí eu já, já preenchi aqui um pouquinho. E agora, ó, lembra que eu falei do palito de churrasco? Gente, ó, na verdade, eu vou pôr ele aqui agora, ó, vou explicar pra vocês. Vou pôr ele primeiro e vou explicar pra vocês por que que eu tô pôndo esse palito de churrasco aqui. Ó, põe até o finalzinho, porque ela já tá nessa consistência aqui, então ele não vai movimentar, tá? Ela não vai movimentar. Sônia, por que que você colocou esse palito de churrasco, tá louca? Na verdade, é o seguinte, lembra que eu falei pra vocês, vou até pegar aqui, ó. Eu tenho esse ferrinho aqui, ó, que é pra furar. Pra furar ela. Só, gente, que na hora de furar, se a peça é muito grande, ela fica um buraco enorme, fica feio, o acabamento fica feio, tá? Então, esse daqui, pra uma suculenta pequenininha, tudo bem, você até consegue furar de boa. Mas, pra uma peça mais gordinha, que nem essa daqui, ó, já fica mais difícil. Então, o que que eu fiz aqui? Nessas daqui, ó, vou pegar até pra vocês verem. Eu coloquei o palito aqui, tá? Ó, daqui pra cá. Coloquei o palito, depois, gente, tira o palito na hora que ela tiver, que ela tiver boa. Já, você já tira o palito rapidinho, que não vai ficar deformado. E na hora de pôr o pavio, fica bem bonitinho, buraquinho certinho, tá bom? Então, essa é a dica de hoje, tá, gente? A respeito do furinho, tá bom? Então, vou deixar ela secar total e volto pra mostrar pra vocês. Só voltei pra dar essa dica aqui, tá bom? Até já. Ó, voltei com ela já fria, tá? Sônia, quando eu sei que ela tá boa já, você coloca a mão aqui embaixo e ela tem que tá fria a forma, tá bom, gente? Nesse caso aqui, ela ainda tá morninha, tá? Confessar pra vocês que aqui embaixo ainda tá morninho, mas eu já sei que eu posso desenformar ela, tá? Ó o palito, tá vendo, ó, como sai super fácil? Ó, sai fácil. Aqui, ó, a gente tira o elástico e aí a gente vai desenformar ela, ó. Vem com cuidado, carinho, né? Aquilo que eu sempre falo. Todo cuidado e todo carinho é sempre preciso na hora de desenformar uma vela, gente, porque é sempre uma surpresa, viu? Ó, a gente vai desenformar. Gente, que eu amo, sabe o que é? É isso aqui, ó. É nessa hora que eu mais amo a vela, gente. Na hora de eu ver a carinha dela, como que ela ficou. Olha que coisa mais linda, gente. Da onde que saiu esse verde aqui, vocês podem me dizer? Eu posso dizer. Essa forma minha, eu fiz uma verde e ela ficou com resíduo dentro, com certeza. Gente, eu vou voltar aqui um dia só pra falar pra vocês como lavar essas forminhas, tá? Foi um descuido meu. A gente tem que lavar as forminhas pra poder utilizar, tá? Pra gente não ter essa surpresa que eu tive aqui, ó. Tá vendo o verdinho aqui, ó? Tá? Olha que coisa mais rica que ficou, gente. Muito linda. Gente, aqui, ó. Cortei o paviozinho pra facilitar a minha vida, né? Claro que eu gosto disso, facilitar a minha vida. Aí a gente vem dar um formatinho nele aqui, ó. E, ó, só põe ele aqui, ó. Olha que top, ó. Ficou ótimo, por quê? Porque você não fica aquela coisa feia, sabe? Aquele buracão. E olha que legal que ficou, tá? Ó, pôs o paviozinho. Ó lá, certinho. Se ficar molinho igual ficou aqui, ó. Molinho. Vem, derrete um pouquinho de parafina aqui embaixo. Derrete. Mole o paviozinho e encosta aqui. Pronto, ela vai grudar. Tá? Isso que eu vou fazer, tá bom, gente? Mas já falei pra vocês que eu vou fazer isso aqui. Derreteu a parafina. Vem com o paviozinho. Mela lá na parafina. Tá? Melou? Vem aqui, ó. Coloca ela aqui dentro. E, ó, vai grudar embaixo, tá? Tô explicando pra vocês o procedimento que eu vou fazer. Pra vocês não acharem que é segredinho. Tá bom? Gente, ó, agora eu vou montar o copinho, tá? Eu vou montar o copinho e volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar o copinho. Já, na verdade, eu vou montar ele e volto pra mostrar pra vocês, tá? Pera só um pouquinho. Gente, ó, já colei, tá? Que eu falei pra vocês que eu ia colar. Colei, tá bom? Dá pra aparecer ali, né? Já colei aqui, tá? Pedi esse tempinho só pra fazer isso, tá, gente? Pra ficar bem completinho. Aí, aqui, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai montar. Eu coloco, geralmente, a parte de plástico aqui, né? Que é a plantinha de plástico. E vou vir, vou jogar aqui, ó. Vai fazer barulho, tá, gente? Vou vir, vou jogar as pontinhas, tá? Não precisa colocar muito, porque senão acaba pegando no fundo da outra, tá? Que a gente vai colocar aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Ó, coisinha simples, tá vendo, gente? Como uma coisinha simples, pega aquela taça do casamento, sabe? Aquela taça que você deixa guardada do casamento. Porque a gente, geralmente, faz isso, né, gente? A gente guarda pros momentos especiais. E esse é um momento especial. Todo dia é um momento especial, né, gente? A gente, agora, depois dessa pandemia, a gente aprendeu muito isso, né? Ó, vem completa com água. Ó. Ó, a conchinha subindo, tá vendo? Entrometida. Não era pra ela subir, era pra ela ficar lá embaixo. Vou tirar ela daqui, tá? Ó, gente. Aí, completa com água, ó. Até uma certa parte, tá? Porque senão, também, você coloca muito, ela vai subir demais, tá? Aí, vem aqui, coloca com delicadeza. Olha, gente, olha que coisa mais rica! Ficou lindo! Maravilhoso! Amei! Ó, vou pôr as três aqui juntas, pra vocês verem. Olha o contraste, que lindo que ficou, gente! Gente, eu sou tão sistemática, que eu quero colocar uma de cada lado. Tipo, e a rosa no meio. E aí, Ale? Olha, veio um... Um negocinho junto aqui, gente, que não era pra vir, tá? É um musgo que eu tenho aqui. Ó, gente, olha que coisa mais rica! Olha esse contraste, que lindo que ficou! Gente, eu achei perfeito o resultado dessa daqui, gente! Apesar dela ter saído até uma folhinha verde aqui, eu achei perfeito! Lindo, lindo! Gente, eu vou arrumar aqui e já volto pra gente finalizar, tá? Até já! Gente, olha o resultado dessa flor flutuante! Eu achei maravilhoso, gente! Gente, a cada dia que eu faço uma vela, eu fico mais encantada! Inclusive, eu quero mandar um super beijo pra Luzia Verônica. Ela falou pra mim que ela fazia velas também, há um tempo atrás. E ela começou a ver meus vídeos e, assim, sabe? E acompanhar meus vídeos e ela se empolgou, sabe? Gente, é porque, sabe, quem faz vela ou quem já fez vela... Eu tô tendo depoimento de tanta gente que falou assim... Ai, Sônia, eu fazia vela há algum tempo, aí comecei a ver seus vídeos... Tô empolgada, vou fazer de novo, gente! Isso pra mim... Perdão! Pra mim é muito gratificante, sabe por quê? Porque é muito louco você pensar que você tá fazendo parte da vida das pessoas e tanta gente fazendo parte da minha que é inacreditável, gente! Tô super feliz, amando esse trabalho, amando dividir esse conhecimento com vocês, vocês não fazem ideia, tá? Então, ó, Luzia Verônica, um super beijo pra você! Eu já dei beijo pra você antigamente... Perdão, há uns vídeos anteriores, mas eu quero repetir o seu beijo que você falou pra mim que você mora no Rio de Janeiro. E aquilo que eu falo, gente, o pessoal do Rio de Janeiro tá sempre em peso aqui no canal e eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? E pra Josemari Mendes, Josemara Mendes, também que é nova inscrita no canal, eu quero muito agradecer... Josi, muito obrigada, tá? Por me acompanhar, muito obrigada mesmo, eu só tenho a agradecer a vocês e a Deus por estar fazendo esse trabalho na minha vida e na vida das pessoas que eu tô influenciando, gente! Eu nunca imaginei que eu ia ser uma influenciadora! Tá longe de ser, né, gente? Eu sou aqui só repassando o meu conhecimento pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês! Ó, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho e deixar a cidade que você é, da onde você é, fala pra mim da onde você é, que eu quero mandar um beijo pra você especial, tá? Como eu faço com todas as minhas inscritas, que deixa lá no comentário, tá bom? E eu quero fazer com você também, tá? Compartilha, gente! Compartilha, porque, gente, olha, essa semana uma outra inscrita falou assim pra mim, Sônia, achei seu canal e já compartilhei no grupo do WhatsApp, grupo da família, o grupo do WhatsApp que ela tinha. Gente, eu só tenho que agradecer, né? Não posso fazer outra coisa, né? A não ser agradecer, tá bom? Então, ó, fala pra mim da onde você é, deixa lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa os seus comentários, tá bom? Gente, eu só tenho que agradecer vocês, espero que eu tenha compartilhado com vocês e vocês tenham gostado desse resultado, porque eu amei. Depois o Ale vai fazer aquela mágica de sempre, que a gente vai mostrar bem de pertinho o resultado que ficou mega maravilhoso, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, um super beijo e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON